Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui no Ross Life, gente, e hoje eu vou ensinar a vocês como desbloquear os nossos queridos caprines, ok? Então já vai deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas, gente, e segue a gente lá nas outras redes sociais que também eu posto vídeos legais lá, ok? Deixa aí no seu comentário que é muito importante qualquer dúvida sobre Ross Life, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo tirando essas dúvidas pra vocês, ok? Belezinha, gente, já se inscreveu no canal, compartilhou e deixou like? Então vamos lá, gente, estou com o Zora, o nosso novo bebezinho, gente, ele é metade-metade, eu tô amando esses cavalos que são metade-metade, olha. Era metade palomina e metade cavalo branco, gente, é muito bonito. E também temos o Cedar, que faz muito tempo que ele não aparece aqui, ok? Então vamos lá, gente, olha o cavalo metade-metade, é muito cavalo metade-metade, gente. Ok, primeiramente vamos fazer essas missões, ó. É pra aumentar o nível do seu cavalo até o nível 10, ou seja, levantar o nível de pulo do seu cavalo 10 vezes. Então, gente, desculpa os fogos de artifício no fundo do vídeo, que é por causa que tá tendo festa aqui na minha cidade, aí sempre tá tocando fogos, entendeu? Aí, gente, eu vou pegar o nosso cavalo dos metade-metade e ficar pulando. Gente, muita gente me deram uma dica muito legal, que é pra gente ir lá na outra coisa. Eu peguei ele, mas eu vou tirar o cardo, porque eu vou pegar o coisa de novo, o cedro de novo. Porque é uma viagem longa e eu não vou com a arena, né? Ai, gente, eu coisei assim. Muita gente colocou nos comentários de uma maneira de subir de nível de salto muito rápido, é naqueles obstáculos de pedra, que tanto você encontra ali em cima, tanto ali atrás. Só que ali, gente, quem não sabe, tem esse bioma aqui e também tem outro bioma ali atrás, que é o novo, tá? Então, a gente vai lá pra subir de nível, ok? Belezinha? Olha, deixaram mais árvores aqui. Aqui é um bom começo de a gente começar. É um bom começo pra gente começar, né, gente? Aí, uma tática é pegar cavalos que estão no nível baixíssimo, tipo, vou pegar a luz de 10 estrelas, a Starlight. E também vou pegar o cardo pra seguir, porque eles são cavalos de nível baixos, então vai ser mais rápido a gente subir de nível aqui. Porque esses obstáculos aqui, gente, dá 20 de XP. Então, 20 de XP vai aumentar bastante. E a gente vai aproveitar para fazer as outras missões, que a outra missão é pegar 20 Blueberries. Aonde a gente consegue Blueberries? Na verdade, é berries, não é Blueberries, gente. Ó, tá vendo? Subir de nível uma vez, ó, subir de nível de salto uma vez. Então, a gente vai fazer sempre isso. Entendeu? Ficar pegando os cavalos e saltando. É o seguinte. As Blueberries que ele fala, gente... Aí, tem que pegar impulso. Tui! Aê! Ó, é essas daqui, sabe? Essas coisinhas aqui. São as Blueberries, ok? Gente, assim, eu também recomendo vocês pegarem... Na verdade, quem tem três cavalos e deixarem um cavalo com nível alto em destruir essas coisas, sabe? De força. Porque olha a diferença. É muito grande a diferença de força. Então, eu recomendo porque ainda ajuda. E esses obstáculos aqui, gente, de madeira, dá mais nível ainda, ok? Ele dá 25 de XP, de pulo, esse daqui. Aí, gente, ó. Vocês veem que eu destruí um, ó. Deu mais 1 barra 30. Então, é outra missão que é bem dificinho, bem chatinho de a gente se fazer. Que é destruir, pular, destruir, pular. O pior é que é ter que subir no nível 10 vezes, né? De salto. Isso daqui é absolutamente dificinho, né? Porque é bem chatinho. Eu acho bem chatinho. O que eu deixar você quebrando aí? Quebra aí, querida. Vou deixar ela quebrando aí. E eu vou procurar... Ah, gente, eles são aqui, olha. Que tanto! Gente, eu vou deixar ela quebrando ali. E eu vou ficar pulando esse... Ah, ela tá aqui! Ah, ela não quebrou, não. Ela vem pra mim, né, gente? Ah! Tá. Vou ficar aqui perto dela, da safrão. E ficar tentando pular. Um ruim é que, realmente, esses negócios são muito altos. Então, tem que ser bem em cima. Uh! Aí! Então, fiquem aqui, ó. Nessa coisa, fica pra lá e pra cá. Pulando. Às vezes, eles vão bugar. E não vai dar XP, tá, gente? Então, ó. Subi de nível de novo. Mas não foi de salto. Esse nível foi de outro. Eu tô achando muito legal que eles mudaram as animações. Gente. Sorry o fundo. Sorry, desculpa o fundo, tá, ok? Eles mudaram as animações dos... Dos saltos e do... Da corrida do cavalo. Que deixou o cavalo muito bonitinho, sabe? Ó. Que o cavalo tocar... Muitas vezes, ele não aceita como que... Saltou. Ó. Tá vendo? Não deu XP. Aqui, já deu XP. Então... Ó. Eu só tô mandando ele ficar destruindo, gente. A safrão ficar destruindo. Porque aí... Vai facilitar. Ó. E eu recomendo vocês ficarem pegando um cavalo e ficarem saltando aqui. E mandando o seu outro cavalo destruir. As blueberries. Blueberries? A berry, na verdade. As berries. Porque aí, ó. Ficam pra lá, pra cá. Lá, pra cá. Pulando. Ui. Entendeu? Ficam pra lá e pra cá. E ela destruindo lá, entendeu? Aí você ganha nível. E também... O seu outro... Você ganha três níveis diferentes. Ganhar força. Ganhar força. E também... Gente, pra passar pra outro nível dele. É difícil, né? Ai, gente. Um cavalo branco. Vou pegar pra mim. Por que eu vou pegar um cavalo branco? Quem viu o vídeo passado, gente. Eu falei que... Tem novas maneiras de ter cavalo rosa. Então... Eu vou pegar uns cavalos brancos pra fazer umas cruzas bem doidão, né? Teram? Aí, tipo... A... A luz da estrela. O luz da estrela, né? Ele já tá no pulo nível 2. Então... Eu vou pegar outro cavalo que não tem nenhum pulo. Tipo esse. E tirar. E pegar ele. O dente de leão. E vou pular. Subir dentro do dente de leão. E ficar fazendo essas corridas. Corridas não. Pulando esse salto, entendeu? E também procurando blueberries. Pra colocar pro meu cavalo... Coisal. Ó. Fico pra lá. Pra cá. E assim vai, entendeu? E subindo de nível. E o meu cavalo... Vai fazer na outra missão. Ó. Subir de nível novamente. Entendeu? Tem que ter a estratégia, meu amigo. Ó. Aí, chegou no nível 2. Ótimo. Você já muda de cavalo. Por quê? Pro nível 1 até o nível 2. É fácil, ok? Olha. Até o meu cavalo subir de nível aqui. Em força. Ah. Aí você fica fazendo isso. Porque no nível 1 até o nível 2. É bem facinho de você subir. Mas do nível 2 pro nível 3. Por aí. É bem complicadinho, tá, gente? Eu achei tão bonitinho a forma agora deles correrem. Eu tô achando muito fofinha. Aqui, gente. É um lugar onde aparece cavalos brancos. Eu vou fazer um... Um... Quando... Depois de eu fazer... Como conseguir cavalos de outras pelagens. Eu vou fazer um vídeo ensinando como... Os locais, na verdade. Onde vocês podem encontrar... A tal pelagem de cavalo. Cavalos marromes. Cavalos brancos. Cavalos cinza. Olha. As cavalo correm atrás da gente mesmo. Entendeu? Então vamos... Ó. Tá vendo? Subir até o nível 2. Aí, ó. Já fiz 4. Aí eu pego outro cavalo. Tipo, esse daqui. E eu vou ficar fazendo isso também. Entendeu? Pega essa estratégia, gente. O espírito falsificado aqui. Mas... Eu vou... Agora... Mostrar pra vocês. Aí aqui também eu fico fazendo aquela mesma tecla. Já... 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 Cusei 10 de 30 berries. E também já... Subi 4 do nível 10. Só nesse... Nesse minutinho. Depois é pra pegar 10 bisão. Isso daí também... Eu faço no próximo vídeo. Porque aqui é só ensinar pra vocês o básico, tá gente? Não vou conseguir fazer. Porque o vídeo vai ficar enorme. E... Ok, gente. Eu ainda não subi de nível de agilidade aqui no... Na ar safrão. Pra ela voar, infelizmente. Mas... Estamos quase lá, gente. Ó. Tá vendo? Esse daqui só dá nível... Dá 20. Aqui de lá dá 25. Eu recomendo ficar naquele outro. Tá. Agora vamos mostrar pra vocês como conseguir essa outra aqui. Que é bem facinho, tá? Como eu consigo fazer essa daqui. Ó. Eu já subi no nível desse daqui também. Pra facilitar nossa vida, né, gente? É bem facinho essa daqui. Pra aí vocês já ficarem sabendo. As outras é básicas. Aí eu falo de novo, tá? Eu relembro vocês como fazer as outras. Então vamos lá. Vocês vão precisar vir aqui pro centro. Eu mostrei as difíceis primeiro. Pra depois mostrar mais fácil pra vocês ficarem atentos. Ok? Ah. Ok. A gente vai ali no centro. Só que a safrão nesse momento ficou sem agilidade. Também vocês podem ficar pulando aqui, ó, gente. Ele daqui dá quanto de XP? Dá 15. Mas eu recomendo lá. Porque você faz duas missões de uma vez. Vocês vão vir aqui nesse negócio aqui, ó, gente. E apertar aqui competição de cosméticos, tá? Você vai vir aqui. Apertar em competição de cosméticos. E vocês vão colocar um dos seus cavalos. Assim. O que tem mais porcentagem eu recomendo. Tipo, eu vou colocar esse daqui. Porque, ó. Tem tamanho, gênero, maneiras básicas e tudo mais. Mas eu vou colocar esse ou isso? Esse daqui é meu preconceito hoje. Tem uns detalhes bem detalhados que eles precisam, né? Mas eu vou colocar esse daqui, a bolha. Confirmar. Confirmar. Custa 500, 500. Que você pode ganhar esses itens aqui, entendeu? Tem chance. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Tem chance de você ganhar isso. Eu só coloquei pra colocar. Eu tô em 100, gente. Gente do céu. Esse daqui é porque você vai ficar cruzando, cruzando. E o cavalo mais diferente de você ter, você vai ganhar esse. Ah, gente. A porção de... Acho que de infertilidade é essa que vocês estão falando. Só que consegue só aqui. É. Diz de fim, tá, gente? Aí, ó. Você tem que ter um cavalo assim. Bem doidão, entendeu? É bem doidão. Aí, aqui, ó. Tá vendo? A gente já fez essa daqui, gente. Vê esse nome aqui, ó. Cosmetic Contest. Entendeu? Aí, você reivindica. E agora, você só falta coletar 30 berry. Aumentar o nível do seu cavalo até o nível 10. Ou aumentar 10 cavalos até o nível... Aumentar o nível de pulo de 10 cavalos. Como eu falei pra vocês, essa é a diquinha. Pega um cavalo novo. É... Que não tem nenhuma habilidade. Sobe até a 10 de pulo e troca. Aí, você consegue mais rápido. E pegar 10 bisões. Essa de 10 bisões é bem facinho. Então, eu deixei por último. Que é bem prático. Ó, Safrão. Tu gostou dele? Foi, Safrão. Ah, é uma fêmea, Safrão. Ah, quer competir contra ela, é. Minha querida, tá ruim, viu? Só que eu pintava você de várias cores. Ok, gente. Espero que vocês entenderem. Tá se amostrando que é brigar. Briguei não, garinda. Não briguei não, minha filha. É... Voltando. Então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Se inscreva no canal. Compartilha pra mais pessoas. Desculpa por que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que deveria. Mas o importante é que o vídeo está aqui, né, gente? Então, beijos, abraços e fui, fui, gente. Até o próximo vídeo.